Tem uma correlação muito grande com a taxa de juros. E se a gente espera um período um pouco mais turbulento e de inflação um pouquinho mais persistente, o que eu vou fazer? Porque deixar o meu dinheiro a 2%, gente, é a mesma coisa deixar embaixo do colchão. Não ouvia muito isso. Então, eu vou para a bolsa. Se eu quero comprar alguma coisa muito cara, é só usar o férfilos ou algo de patrimônio que seja caro, vamos dizer assim, um valor financeiro grande. Eu preciso ter 10 vezes este valor, 2 milhões? Tem? Não tem. Então, é sempre parar para fazer esse exercício de eu estou imobilizando muito do meu capital em uma coisa, né? E aí, obviamente, você pondera os sonhos, né? Então, por exemplo, a decisão de você comprar ou alugar. É muito particular. Sim. É muito particular. Porque tem o lugar do sonho, do desejo ali. Porque tem o sonho, do desejo. Tem gente que foi ensinado em casa. Poxa, você não tem nada se você não... Inclusive, o meu pai foi ensinado assim. A minha avó... Você tem que ter sua casa. Por ter morado no cortiço, o sonho dela era eu comprar um apartamento. E ela quase morreu no apartamento que ela comprou. O único apartamento que ela comprou na vida, ela quase morreu lá. Teve Alzheimer no final da vida, teve que vir morar conosco. Mas o apartamento está aí até hoje. É do meu pai, enfim. Está alugado. Então, essas grandes decisões da vida, muitas vezes, claro, passam por decisões financeiras, mas vão além disso, né? Tem a questão de sonhos, tem a questão de, poxa, criação em casa. A questão de você ter bens mesmo, de você querer as coisas, né? De querer conquistar as coisas. Então, é muito particular. Sim, volta ao que você falou de conhecer as suas prioridades, né? Entender o que é a prioridade para você. É o primeiro passo para você conseguir o meu todo. Exatamente. Boa. Então, como é que a conta é 10 vezes o valor do bem, é isso? 10 vezes o valor do bem. Você tem? Ou seja, não é, cabe na parcela do cartão de crédito. Não, não, não. De jeito nenhum. O seu limite não é o seu salário. Não é. Não é. Quem fizer conta agora, depois dessa... Ai, a galera ficou triste agora, Alexandre. Puxa o amor feliz. Vamos lá. Nani Ferreira mandou. Por onde começar a estudar sobre uma empresa para aprender a analisar o seu valor? Por onde começar? Olha, eu não vou ser óbvio aqui. Eu diria que é pelos fatores qualitativos. Por quê? Se você chega num balanço e você não sabe, por exemplo, o que a empresa vende? Para quem? Quais matérias-primas ela usa? Enfim, quais variáveis poderiam... Sabendo disso, quais variáveis vão impactar nesse balanço? São apenas números. Então, a contabilidade, ela te conta uma história. Então, antes você precisa fazer... É o mais importante de tudo. A lição de casa. Eu sempre digo que você tem uma boa carteira se você consegue descrever em um parágrafo o que todas as empresas da sua carteira fazem, vendem, produzem. A maioria das pessoas não consegue descrever. Não consegue. Porque ou comprou por dica, ou foi seguindo alguém, né? Ou, enfim, alguma indicação. Impulso. Impulso. Tem muitos desses fatores. Comprou por impulso de ação. Essa é... Tem. Mas tem, né? Impressionante. Tem, porque algum amigo comprou e você fala, vai lá. Você ouve o fulano dizer, ah, eu ganhei tanto. Aí o outro, ah, não sei o quê. Você ouviu falar disso aqui? E hoje a galera tem acesso a, sei lá, ouve um podcast. Sim, abre o YouTube. Ou tá num grupo de WhatsApp, Telegram, enfim. E é aquela coisa do fear of missing out, né? Puxa, se eu não tá aqui, eu não tô na moda, sabe? Não tenho papo com a galera. Então, você imagina eu durante a faculdade, né? Nesse, nesse, né? Ah, não sei o quê. Tô nisso, tô naquilo. Na época não tinha cripto, mas até pouco tempo atrás era a febre das criptos, enfim. Eu sentar, assim, no barzinho da faculdade, eu conversar, aí, pessoal, vocês já estão pensando pro futuro? Puta papo chato, né? Não, o cara quer ouvir o que que vai... Não, tô pensando na próxima cerveja que vai chegar aqui no mesmo, né? O cara quer ouvir, eu falo, pô, amanhã tal ação vai subir 20%, 10%. É isso que as pessoas estão interessadas em ouvir, né? Então, acho que é um caminho mesmo de, pô, puxar as pessoas pra realidade e mostrar que não é bem assim. E a galera gosta dessa coisa de 5 anos. Tem uma outra aqui do Fernando Pedro. Ele disse, nos próximos 5 anos, chegaremos a 10 milhões de investidores? Eu espero que sim. Eu acredito que não, mas eu espero que sim. Isso é uma função muito... Tem uma correlação muito grande com a taxa de juros. E se a gente espera um período um pouco mais turbulento e de inflação um pouquinho mais persistente, é impensável que a taxa de juros caia como a gente viu num ciclo anterior. Então, acho difícil, mas espero que sim, né? E espero que pelos motivos corretos, né? As pessoas, de fato, se planejando e querendo pensar a longo prazo e não por algo imediatista, né? Muitas pessoas foram obrigadas, se sentiram obrigadas aí pra bolsa, a tomar risco. O que eu vou fazer? Porque deixar o meu dinheiro a 2%, gente, é a mesma coisa deixar embaixo do colchão. Então, eu ouvia muito isso. Então, eu vou pra bolsa. Como se fosse algo tipo, ok, sabe? E não é bem assim, né? Exige conhecimento, exige estudo, força de vontade. Então, é um caminho, é uma jornada a ser percorrida, né? Que é simples, mas não é fácil. Exige muita, principalmente... A gente fala em PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Então, toda vez que, sei lá, eu penso em comprar um carro novo, ai, puta, que legal isso aqui. Eu penso, poxa, isso aqui vai me afastar da minha prioridade? Que é ter uma carteira que me gere X de renda por ano? Vai. Então, não compra. Como que eu... Isso até é legal. Como que eu meço isso? Isso é bem legal. Se eu quero comprar alguma coisa muito cara, só eu uso isso pra supérfluos ou algo de patrimônio que seja caro, vamos dizer assim, né? Um valor financeiro grande. Eu sempre penso se eu tenho o valor daquele bem, daquele patrimônio, em liquidez, vezes 10. Então, sei lá, quero comprar um carro de 200 mil. Eu preciso ter 10 vezes este valor, 2 milhões, em cash. Tenho? Não tenho. Não compro. Entendeu? Essa é a métrica que eu uso. Essa é a sua métrica. É a minha métrica. O pessoal não usa isso jamais. Não usa. Não usa. Geralmente, o pessoal usa em função do percentual do patrimônio. Eu não gosto muito, porque o carro, nesses últimos anos, acabou subindo tanto de preço que, gente, ninguém conseguiria comprar nenhum Celta 2002. Então, se você usa em função de quanta liquidez você tem, porque você tem que pensar, quando você compra algum bem, ele vem associado a algumas despesas. Então, o carro não é só o carro. É a manutenção do carro, o IPVA do carro, o seguro do carro, tudo mais que acompanha aquilo, que acaba nem sendo um ativo, é um passivo que você tem, né? Que arcar com aquilo que vai, inclusive, se desvalorizando ao longo do tempo. Fala pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou a AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar, dentro da sua carteira, quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Baita ferramenta, né?